E agora o Cidade do Alerta traz uma reportagem sobre a crise hídrica histórica também na região do Pantanal. As chuvas estão abaixo da média na bacia do Rio Paraguai e a empresa que distribui água em Corumbá e Ladário pede ajuda para a população. A possibilidade de uma crise hídrica sem precedentes levou a concessionária de abastecimento de água a emitir um alerta para a população de Corumbá e Ladário. Em fevereiro deste ano, a companhia já havia advertido sobre a crise iminente. A Diretoria Comercial de Operações estabeleceu um grupo de trabalho para tomar as medidas preventivas e, a partir dessa iniciativa, a gerência de manutenção em Corumbá começou a preparar uma infraestrutura para enfrentar uma situação de crise. Nesta quinta-feira, o nível do Rio Paraguai está em 1,04 metros, muito abaixo da marca em relação ao ano passado. Nós estamos no Porto Geral de Corumbá. Normalmente, as águas do Rio Paraguai chegam até aquela parte branca da mureta. E, de acordo com a meteorologia, os registros apresentados em Mato Grosso do Sul já identificam um período como sendo um dos mais secos e prolongados dos últimos anos, principalmente na região do Pantanal, onde os incêndios já causaram grande devastação, levando, inclusive, o governador Eduardo Rídeo a decretar estado de emergência. O gerente regional da Sanessu de Corumbá pede que a população economize água e diz que a empresa está tomando providências para evitar perdas e também ligações clandestinas. Esse ciclo do Pantanal que nós estamos vivendo, essa crise hídrica, exige da Sanessu as ações de contingência, um plano de contingência. Então, a Sanessu elaborou o seu plano de contingência. Nós, Sanessu, já fizemos o investimento na ordem de um milhão e meio na captação de Corumbá, na aquisição de equipamentos, de tecnologia nova para controlar a pressão, para controlar avançamentos e controlar a vazão da água no sentido de que a gente possa manter o nível de abastecimento para a cidade de Corumbá. Para que a Sanessu tenha essa situação, é preciso que a população faça parte dela também. Por isso, mais uma vez, a gente insiste. Nos ajudem na questão da consciência da água, na consciência do uso da água e, principalmente, no combate à fraude. Esta pesquisadora da Embrapa disse que o Pantanal está recebendo bem menos chuvas já há alguns anos. O Pantanal, ele já tem praticamente uns cinco anos que ele vem passando por um período de chuvas abaixo do esperado. Então, para você ter uma ideia, no Pantanal chove em média 1.200 milímetros. Desde 2019, que nós estamos tendo chuvas bem abaixo dessa normal, que é o que a gente esperava para cá. Bom, e amanhã, há a presença da ministra Marina Silva no Pantanal, além do governador Eduardo Rídeo. Esses detalhes eu trago às 10h50 no Balão Geral.